Então, boa tarde a todos, espero que tenham todos tido um bom almoço e que tenham gostado do tour. Eu sou a Neida Allen, sou professor de estudos africanos aqui no Africa Center e é um prazer estar aqui convosco e nós tivemos a sessão sobre cibernética e vamos falar sobre as novas relações entre civis e militares e isso tem a ver com tudo o que nós fazemos, todas as decisões estratégicas que tomam, tenham condomínio militar e essas relações são de importância-chave para a paz e a segurança. Mesmo que não acreditem em mim, podemos escutar novamente as palavras do antigo presidente do Ghana e tem que haver sempre o respeito porque os cidadãos, os representantes do governo são interdependentes uns dos outros e tem que haver divisão de responsabilidades e só assim é que eles poderão proteger o povo e o governo pode comatar as necessidades e nós falamos sobre algumas nações africanas que puseram a sua história por detrás deles e que são os mais prósperos como o presidente do Ghana disse também em todas as suas formas e o nepotismo ou a prepotência tem que deixar de existir. As tomadas de poder com golpes de Estado mostram algo que não está bem entre o setor militar e o setor civil e é no nosso interesse trabalhar juntos para promover e melhorar as relações entre civis e militares. É disso que vamos falar e vamos falar sobre o que são as boas relações entre civis e militares. Os objetivos principais são definir os elementos democráticos do setor da segurança e definir normas e princípios e estruturas, processos e procedimentos baseados nas relações entre os militares e o setor civil e compartilhar as lições aprendidas. E continuamos a nossa discussão desta manhã a falar sobre o papel da liderança para estabelecer e respeitar instituições no setor de segurança. Temos aqui dois excelentes oradores, tenho aqui a minha esquerda, o doutor Ibrahim Wani, que é um consultor independente que serviu como conselheiro sénior do Seminário de Líder Sénior do Centro África de Estudos Estratégicos e esteve no ACSS até 2002. Anteriormente ele era o chefe dos estudos de pesquisa na Comissão de Direitos Humanos e serviu como representante do Banco Mundial e também em Arara, Zimbábue e também foi professor de Direito na Universidade da Virgínia e na Universidade da Missouri e também teve vários postos no Banco Mundial e na Fundação Africa Capacity Building Foundation. e ele recebeu o seu diploma em Direito pela Universidade da Uganda e também pós-doutorados pela Faculdade de Direito da Virgínia. E depois temos a senhora Kemio Kenioto, que é a diretora executiva da Iniciativa para o Estado de Direito e o Empoderamento da Partners West Africa da Nigéria, outra organização não governamental dedicada a reforçar a participação dos cidadãos e melhorar a governança da segurança na Nigéria e na África Ocidental. Tem mais de 15 anos no setor de governação na Nigéria e também era chefe de uma equipa da polícia e também teve vários postos na polícia ou em policiamento, que é uma colaboração entre a polícia e organizações da sociedade civil. De agosto de 2015 a 2016, postou apoio à Unidade de Segurança e Estabilização de Conflitos na África Ocidental para a Transição de Operações Militares para uma Abordagem de Policiamento Comunitário. Anteriormente foi também chefe de polícia do Programa de Intervenção, Polícia Accountability. E ela é secretária-geral do nosso capítulo nigeriano de antigos alunos. E ela estava aqui conosco no África Center agora. Vamos começar consigo, doutora Uani, e pedimos que ressalte alguns pontos. Em primeiro lugar, com base na sua experiência, qual é o conceito de relações entre civis e militares e como isso mudou o panorama de ameaças e desafios no setor da segurança. Nós vimos que nas forças de segurança enfrentam-se vários desafios e o que é necessário fazer para estabelecer relações saudáveis. E, finalmente, com os golpes de Estado que tem havido na política, o que é que os líderes africanos devem fazer em termos de liderança política e respostas institucionais para estabelecer relações saudáveis ou salutares entre os civis e os militares. Boa tarde, senhoras e senhores. Doutora Nate, muito obrigada pela introdução. E gostaria de agradecer também ao África Center for Strategic Studies. E, nesta tarde, vamos falar, então, de um tópico que é, talvez, um dos mais críticos para nós em África, a relação entre o setor civil e o militar, porque abrange toda uma variedade de aspectos da nossa segurança, democratização e também questões de desenvolvimento socioeconómico. E eu creio que o futuro de África é na sua generalidade. Eu, infelizmente, tenho 15, 20 minutos para fazer a minha apresentação. Acho que não posso fazer justiça aos tópicos que me pediram que apresentassem. Certamente não vou tentar dar muitos detalhes, porque realmente não temos tempo suficiente, mas também porque acredito que quanto mais falamos, mais perigoso é. E eu não quero que estejamos numa situação em que vão debater tudo aquilo que eu disse. Muito sucintamente, começar com o tópico básico, o que é que isso significa, as relações entre civis e militares, o que é que pretendemos ao falar dessas relações entre civis e militares. E depois falar sobre o estado militar, o estado das instituições militares em África. Temos tantos países, cada um com a sua diferente situação. Mas, particularmente, nesta área, vemos as tendências e os desenvolvimentos e os contextos que variam bastante. Então, eu vou destacar alguns pontos para indicação das tendências e depois concluirei com algumas observações sobre as questões principais associadas à transformação. Olhando para o conceito de relações entre os civis e militares, precisamos de refletir sobre como é que vamos operacionalizar a segurança por várias razões, incluindo o que já foi referido aqui. Em resumo, o que queremos dizer com as relações entre o setor civil e o setor militar? A definição diz que é a maneira como os militares interagem com a sociedade. É uma negociação entre civis, autoridades públicas e militares. E os principais interessados são os militares, a sociedade, os cidadãos. Nós temos um interesse na segurança também, e o governo e o governo. O que é importante é o respectivo papel e responsabilidades dessas partes interessadas no setor da segurança dos militares, o governo e a população. Que tipo de responsabilidades e como é que eles dialogam uns com os outros na gestão da segurança do país? A ideia-chave, pelo menos nas democracias do Ocidente da África, tem a ver com o controle militar. A proposta, por detrás desta proposta de relações entre os civis e os militares, é que os governantes têm que tomar as decisões-chave sobre a segurança, quais são as ameaças de segurança, como é que as vemos, que tipos de mecanismos nós temos que utilizar para a nossa segurança, qual é a estratégia no que diz respeito à segurança, qual é a composição do setor de segurança, e a nomeação de oficiais superiores, etc. Todas as decisões-chave com envolvimento civil. O papel dos militares é muito específico quanto à definição, é dar conselho, aconselhar as autoridades civis na formulação dessas estratégias e políticas. E, uma vez que as decisões tenham sido tomadas e haja orientações para as executar. O importante aqui é que o setor militar e o setor de segurança não devem estar envolvidos em tomadas de decisão políticas. O seu papel, novamente, é aconselhar e executar, implementar. Não deveriam ter um papel na tomada de decisão. Os Estados Unidos são, muitas vezes, citados como um exemplo clássico do controle civil das Forças Armadas. E as Forças Armadas, as suas estruturas, têm que respeitar as decisões do Congresso. e os militares devem aplicar, então, a sua perícia militar e o governo aprova o orçamento, toma decisões sobre o destacamento de tropas, etc. Eu falei, em primeiro lugar, sobre isso para simplificar as coisas, mas há toda uma série de questões complexas a ter em conta, onde traçamos o limite na divisão das tarefas ou das funções. como é que a intervenção dos civis se torna microgestão? Quando é que os conselhos dos militares não são aceitos e depois chega-se à microgestão e até correm-se riscos? Qual é a legitimidade do governo civil? Os militares também têm o direito de julgar algo sobre o setor político. Há também debates sobre competência, isto é, as atribuições de cada um, e também a própria competência em termos de capacitação, se a pessoa não é competente ou não. Às vezes passa-se por um treino exaustivo e lida-se com aspectos de segurança e estratégia. Como é que se pode ser subserviente a um civil cuja lealdade é questionável? Os líderes políticos civis são mais orientados pela política, não são realmente leais à Constituição ou ao país. Como é que um estabelecimento cuja atividade, cuja responsabilidade é a proteção deste país, ser subordinado a eles e escolher e ouvir o seu aconselho. E se estiverem errados, eles têm a responsabilidade. Tenho bastantes questões nas relações entre civis e militares, mas o que eu queria deixar aqui frisado é o conselho, a implementação e a operacionalização. E os profissionais nesta área, por vezes, dizem que neste aspecto tem que haver toda uma negociação, a cedência de lado a lado. E eu gostaria também de, durante alguns momentos, falar sobre os mecanismos de controle. É fácil mencionar assim vagamente, mas o que é isso exatamente? Tomar o controle do setor dos militares da segurança. Primeiro, os mecanismos de seguimento à Constituição, as leis do país, incluindo a lei de defesa nacional, em alguns casos. Às vezes há uma lei que estabelece as próprias instituições militares. Alguns países têm Conselho de Segurança Nacional e há a questão dos orçamentos e os comitês de contas públicas, a regulamentação, os processos de promoção, etc. E em muitos países temos o Ministro da Defesa, que seria o responsável pela gestão dessas relações com os militares. E uma vez que o mandato foi delegado, há um processo através do qual a componente civil acompanha o que se está a passar no setor da segurança e segue diretivas, há comitês de auditoria, trazem-se outras partes interessadas, os meios de comunicação social, etc. E os legisladores têm um papel importante também. E, por último, o último aspecto do controle tem a ver com as normas e padrões profissionais que todos os elementos militares têm que passar por isso. Idealmente, os ideais de transparência, etc. Qual é a vossa responsabilidade? O que é a segurança? O que é que estão a defender? Porque é o governo no poder ou a Constituição que deve ser seguida? Mudando agora de direção, falar sobre o estado das relações entre civis e militares em África. Eu disse no início que não vou apresentar estudos de caso, apenas uma descrição geral. Eu suspeito que alguns de vocês encontrarão coisas com as quais concordam, outros discordarão de mim, mas o importante é que pensemos qual é a situação atualmente que varia de país para país. Como proposta geral, podemos dizer aqui que tem a ver mudanças significativas nessas relações entre civis e militares depois da independência, nos anos 80, os 90, muitos nós, muitos países tiveram muito poucos governos ou então governos com um só partido, etc. Pouquíssimo debate quanto ao envolvimento dos demais intervenientes. O governo civil tinha pouco envolvimento, o público não tinha muito o que fazer. Depois passamos de governos militares para a governação democrática, especialmente no nível da região, e da sub-região, nós abarcamos a democracia. Tem havido também uma mudança quanto às relações civis-militares em nossos países. A Carta Africana para a Democracia, Eleições e Governação, adotados pela União Africana em 2007, acho que todos já ouviram falar. Vamos falar um pouco mais sobre este, que destacou o compromisso aos valores internacionais da democracia, a governação e direitos humanos em África, que falou a favor da transferência regular de poder, rejeitou as mudanças não constitucionais, inconstitucionais de transferência de governo que causaria insegurança na região e que provoca o conflito violento. E a Carta proibiu também mudanças inconstitucionais de governo, definidos como não só golpes militares, mas mudanças inconstitucionais, manipulações inconstitucionais de governo. Essa era a premissa normativa na qual as relações civis-militares funcionavam. Isso aplicava-se na prática de maneiras diferentes, de país a país. Há sete ou oito modelos diferentes que aplicam-se através do continente. Um, são os países que adotaram relações democráticas civil-militares. Poucos, desde Senegal, Gana. Eu prometi que não ia mencionar os países. Só os bons exemplos. Senegal, Gana, mais alguns países. A lista pequena que adotaram a governação civil-militares democráticos, em que o setor militar é profissionalizado, não se envolve na política. E, relacionado a isso, estreitamente relacionado a isso, vamos depois fazer perguntas. Tem o modelo de deslocamento objetivo, em que há profissionalismo nas Forças Armadas. Parece ser profissionalizado, mas as coisas são ditadas por um líder político. e, nesse caso, autoridade política exercida através de redes pessoais. Geralmente, o presidente encarregado dessas decisões, ao invés de instituições democráticas. Temos também o exemplo de antigos países que lutaram as guerras revolucionárias, Angola, Moçambique, que passaram por lutas de independência, que provocaram uma dinâmica, em que houve uma relação próxima entre os líderes militares e a liderança política. E acaba-se por ter uma situação em que a distinção entre ambos não está clara. Em muitos desses países, ex-líderes militares servem como líderes políticos, ministros, etc. Depois, tem esses países como Ruanda, Uganda, Etiópia, em que também muito próximos aos casos de movimentos de liberação, movimentos de liberação, em que vem o papel do militar como sendo muito próximo ao processo de desenvolvimento. Depois, estados pós-conflitos, Serra Leó, Gâmbia, não necessariamente Serra Leó, Libéria, em que tem havido umas transformações significativas no setor de segurança, mas, nesse caso, a noção clássica de reforma tem se aplicado na Casa da Libéria, ou foi dissolvido o setor militar e reconstituíram este e promoveram um novo etos que foi definido por muitos de seus parceiros e as Nações Unidas. Depois, tem-se os casos dos estados falidos, o sul do Sudão, a República do Centro da África, em que não se tem instituições organizadas. Há tantos movimentos que lutam um com o outro, esse M-23, que está a desafiar o governo, há dificuldade em falar de um sistema coerente civil-militar. Posso mencionar outros casos em que os militares estão no poder, Sudão, Burkina Faso, Mali, em que fizemos um reviravolta completo. e temos países onde estão a controlar todas as facetas do governo. A minha noção da situação, tendo dado essa ideia geral, é que não temos progredido muito, não temos evoluído muito no desenvolvimento de relações civil-militares democráticas. Conforme muitos estudos, estamos a ir para trás. A Unidade de Inteligência Econômica tem indicado que 45% dos países podem estar na classificação de autoritários no continente africano. E isso muitas vezes devido à relação entre o contexto militar e o civil. mas, contudo, conforme o continente não aceita por total essa situação. E isso acontece não só do ponto de vista da teoria democrática, a segurança do povo, eles têm autoridade soberana, eles decidem e a instituição militar é um agente disso tudo. O doutor Allan falou disso antes, e os estudos de relações civil-militares, em termos mais gerais, demonstram que as reformas democráticas produzem esforços de segurança mais confiáveis, mais seguras, mais eficientes. e eu talvez tenha ultrapassado o tempo, mas deixe-me concluir dizendo, falando de algumas áreas em que o debate de transformação de civil-militares são importantes, depende da situação de cada país, porque os países variam muito quanto aos seus contextos. Mas deixe-me falar de alguns pontos, algumas observações. precisamos primeiro revisitar a nossa noção de segurança, rever esse conceito, o que é segurança, o que envolve a segurança. Esse é um dos principais itens da nossa agenda de reforma do setor de segurança. E os países que têm revisto o conceito de segurança, nesses países, é importante ver as opiniões das pessoas, falam muito de saúde, de educação, como sendo os principais fatores de segurança. Emprego como elemento de segurança, é uma dinâmica completamente nova. Quando quiser criar consenso no país, é importante começar por aí um entendimento comum sobre a segurança. E depois, que tipo de instituições de segurança são importantes para lidar com as questões de segurança? precisa haver uma concordância. Temos desafios que vão em uma direção e instrumentos de segurança que vão em outra. Precisa haver uma relação e um enorme investimento que temos no setor de segurança precisa lidar de maneira adequada com os desafios que temos em vista. então, precisamos prestar atenção nesse sentido. Terceiro, precisa haver um entendimento, uma clareza quanto à missão e as responsabilidades do setor de segurança. O que temos em mente quando falamos do setor de segurança, qual o papel? E tem que ser tudo delimitado. E um dos riscos que enfrentamos é a situação em que o setor de segurança está cada vez mais envolvido envolvidos em questões de policiamento, em contestamento eleitoral, em situações muito negativas em que há abuso físico de comunidades, violações de direitos humanos e um setor de segurança enfraquecido. Precisamos rever toda essa discussão sobre a missão e o papel do setor de segurança. com posição. Quem faz parte das forças armadas, das forças militares? Em muitos países temos a questão que se chama stacking, que para evitar golpes muitos países vão para as áreas étnicas para recrutar delas para se proteger e não se tem, nesse caso, uma visão nacional do setor de segurança. Isso é muito perigoso. Aqueles que já analisaram os golpes, vê-se que há uma correlação muito próxima entre a composição das forças armadas e o ambiente de estabilidade que temos. Cinco, responsabilização, transparência e os valores chaves que deveriam fazer parte das forças armadas precisam ser consideradas. Nesse sentido, precisamos desmistificar a noção de segurança. Muito do problema que temos hoje em dia quanto ao controle civil dos militares, as legislaturas, por exemplo, ou temem ou são tímidos no sentido de fiscalização do setor de segurança em muitos casos, ou pensam que não são competentes ou capazes ou estão a funcionar numa atmosfera do medo. Valores, número seis, valores, os valores de profissionalismo, o controle civil sobre os militares, isso precisa ser enfatizado. Depois, por final, todo o processo, todo o ambiente de democratização, o Estado de Direito, direitos humanos, nós temos falado disso e são viáveis somente ao ponto que estamos rumo à democracia e os direitos humanos, que o Estado de Direito precisa governar as nossas relações, senão não teremos um futuro democrático. Muito obrigado, doutor Ruani, por essa majestosa apresentação sobre relacionamentos civil-militares, a definição que você deu sobre a maneira em que as Forças Armadas governam a sociedade versus os civis, essa definição foi muito importante e muitas vezes os especialistas, os feridos, não têm esse enfoque civil em termos de sociedade. Tendo essa ótica, como o doutor Ruani explicou, isso contribui muito ao nosso entendimento no sentido do ponto até o qual essa relação tem evoluído. e, como mencionou o doutor Ruani, essa ideia de governação militar já não tem, mas já foi descrida. Embora tenha pouquíssimos relações clássicas democráticas, civil-militar, em somente poucos regimes, como o doutor Ruani indicou, muitos regimes estão, assim, numa região intermediária. São países pós-conflito, liberação. E a pergunta importante é como deveriam ser as relações civil-militares para que haja um país mais claro, mais respeito, mais estabilidade nessas sociedades, incorporando essa ideia de que as relações civil-militares precisam respeitar a segurança dos cidadãos, levando em conta as instituições, as missões, a composição, responsabilização e os valores das forças de segurança. Isso que é o crítico, são os pontos, observações cruciais, se formos forjar um conceito civil-militar. É isso que temos que discutir. e para nos ajudar a retomar essa conversa, vamos ouvir a doutora Kemi Okunawa e as suas experiências ao lidar com essas questões no contexto da polícia e reforma policial na Nigéria. Lembre-se que a polícia faz parte importante desses conceitos. Precisamos ter uma ótica muito mais ampla do que simplesmente a civil-militar, mas de todo o setor de segurança com base na Nigéria, como essas relações do setor de segurança têm evoluído no contexto das ameaças que a Nigéria enfrenta com base no seu trabalho no serviço policial, como avalia o status e a tendência dessas questões na Nigéria, quais são os desafios e, por final, com base na sua experiência engajando os civis e, junto com os serviços policiais, quais são as lições aprendidas para que os colegas possam melhorar as relações civil-polícia, civil-setor de segurança, o que nós todos podemos fazer para que tenhamos um ambiente que contribui mais a uma situação mais estadia de segurança. Boa noite ou boa tarde. Agradeço por me convidarem para tomar a palavra. Esse conceito de relações entre o setor civil e o militar e também as questões de policiamento. O ponto de partida seria analisar os mecanismos de controle, de supervisão e a responsabilidade da polícia ou do setor de defesa e segurança. E depois a parte sobre os conflitos de segurança que graçam no país, neste caso na Nigéria, e também o papel da polícia, das forças de segurança e todo o feedback que recebemos é que não se pode fazer isso isoladamente na Nigéria. Nós temos 300 mil polícias e quando temos esse número não é o suficiente para fazer o policiamento de todo o país. Há evolução no setor, mas há atores não estatais do setor da segurança que têm também o seu papel a desempenhar. E também essa relação entre civis e militares no Nordeste criou-se uma força de trabalho, um grupo de trabalho que era uma operação militar ao tentar identificar e fazer parte das operações no Nordeste. e depois temos também a polícia voluntária que está presente em vários estados e há mecanismos para o funcionamento dessa polícia e é-lhes dada credibilidade e um quadro legal é o que temos para os estados e temos um ministério de desenvolvimento do capital humano que nos dá a ideia do número de agregados familiares há uma estrutura que não é fora daquilo que a polícia dentro da jurisdição tem uma ideia que essas estruturas existem e que tem uma ideia de como é feito o recrutamento há também a aprovação o sistema de aprovação dos membros da polícia a quem tem um cadastro criminal não pode entrar para a polícia e os procedimentos operacionais também estão em harmonia com os processos da polícia mesmo nas forças de segurança vemos que mesmo a nível municipal dentro do território nessa área de garque temos policiamento residencial e temos um outro setor e também dentro dos mercados há estruturas de segurança dentro dos mercados essas estruturas são conhecidas da sede regional da polícia e em garquei temos essa combinação de classe média e famílias de baixa renda temos particularmente nessas áreas polícias voluntárias que são conhecidos de sede e quando saem de uma operação à noite para uma operação precisam de se registrar quer dizer essa polícia voluntária eles têm que se registrar na polícia nas esquadras para saberem que se alguma coisa acontecer lhes uma coisa que uma polícia faz é chamar uma equipa que está de serviço ou então algum chefe ou alguma liderança que se encarregue da segurança pública e uma das coisas que a polícia faz é então fazer uma ligação com estes grupos e ir atrás dos culpados de crimes eles são conhecidos das pessoas da comunidade no entanto devido devido à natureza formalizada da segurança na polícia eles podem não ter a possibilidade de ganhar a confiança das pessoas nas comunidades então as informações não estão prontamente disponíveis para eles quanto aos direitos humanos violações de direitos humanos etc por vezes atores policiais que não seguem os princípios do estado de direito e a minha linha de pensamento é como podemos oferecer parícia técnica ou expandir o processo de tal forma que um assiste ao outro em ser mais organizados e mais estruturados e podem desempenhar um papel mais eficaz eu mencionei a colaboração quando falamos de questões de falta de confiança entre a polícia e os cidadãos dizemos também que há uma base para a evolução da segurança não estatal e uma das coisas é que esses agentes não estão a fazer aquilo que deveriam fazer ou não têm a capacidade ou a capacitação para fazer isso outra linha escola de pensamento é que estas estruturas já têm estado conosco já há algum tempo essas estruturas tradicionais e como não desejamos eliminá-las elas continuam a evoluir mesmo que as leis e os quadros e as políticas tenham evoluído no setor da segurança não os reconhecem e não reconhecem a sua presença e são uma combinação dos dois estamos num processo em que precisamos de trabalhar conjuntamente eu sou da opinião de que realmente é necessária essa colaboração e em terceiro lugar a evolução como dizemos a evolução da situação é algo ainda vemos processos em que as leis as regras a regulamentação evoluíram quando a polícia para dar mais detalhes quando há desconfiança entre a polícia e os cidadãos isso quer dizer também que a polícia é um reflexo do governo as pessoas não confiam no governo e a polícia é o rosto do governo então surge essa desconfiança e a polícia também sofre de corrupção aos níveis mais baixos há uma interferência no som desculpem e torna-se um problema complexo o governo os órgãos do governo que também têm interação com os cidadãos também têm desafios e como é que como é que a polícia pode estar num patamar melhor em termos das suas relações com os cidadãos deveriam ter um quadro jurídico para apoiá-los a experiência para nós é que temos políticas agora temos os quadros jurídicos que tentaram a reforma e institucionalizaram as reformas contudo ainda lutamos com os mesmos desafios e chegamos à questão da estrutura de governação e a policitização das organizações policiais e de segurança pública porque continuamos a ter a segurança pública e a segurança como algo de político a política interfere em vários aspectos no recrutamento nas nomeações nos mandatos e qual como é que se deve responder às questões um quadro jurídico a sua reforma sim mas não é uma solução substancial talvez quando tivermos uma estrutura de governação correta e um processo democrático correto não vamos conseguir ter um tipo de órgãos policiais e de segurança pública que se deseja que lições aprendemos quais devem ser as conclusões que os líderes africanos deveriam ter em conta ou despolitização das nossas organizações policiais e até mesmo da segurança em geral em África o primeiro orador Dr. Ibrahim falou na definição de segurança e a longo prazo pode-se pensar que isso diz respeito apenas às autoridades policiais mas mesmo dentro desses organismos há questão de hierarquia e também até mesmo dentro dos diversos ramos das forças armadas qual é o que vem em primeiro lugar etc é disso que deveríamos estar a falar a maioria das causas profundas desses desafios que enfrentamos em termos de segurança e eu posso falar no caso da Nigéria reflete o que acontece noutros países em África são causados por uma má governação e pela impunidade e haver um sistema que não é inclusivo e alguém que pertence a um setor em particular faz dar emprego a todas as pessoas dessa parte desse setor ou dessa parte do Estado mesmo que não sejam competentes vocês responsibilização e transparência no recrutamento processo de recrutamento na indicação de quadros no processo de responsabilização financeiro há muita coisa que muitos aspectos que agora estão no âmbito da segurança mas como por exemplo as finanças são gestadas na área de segurança eu coloquei ênfase na abordagem de governo total é a maneira de abordar esses desafios de segurança e estreitar essas relações civil-militares no continente depois reforçar os mecanismos de fiscalização e responsabilização no governo e no setor de segurança especificamente não só responsabilização do setor de segurança mas em todo o setor do governo muito obrigado muito obrigado por essa excelente apresentação está claro que um dos principais desafios dos países africanos são as forças de segurança que por parte do seu design institucional jandarmi as forças policiais muitas vezes não tem capacidade para de forma eficaz prover segurança ou não são não gozam na confiança dos seus cidadãos na Nigéria por exemplo não refletem as áreas em que estão a servir e cabe as forças de segurança nessas áreas cabe a eles trabalharem de maneira colaborativa com as outras forças de defesa forças voluntárias até para alcançarem soluções para de maneira mais eficaz servir os seus cidadãos como a Kemi diz um aspecto dessa confiança é algum grau de abertura confiabilidade responsabilização entre a cidadania e as forças de segurança que ambos os palestrantes explicaram que são muito difíceis em sociedades onde não há um contrato social estável para que haja uma segurança eficaz e a hora de hora que a a ou t ou 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 Abertura